É isso aí galera, os MCs que ativaram o modo hack, mas antes eu queria lembrar uma coisa viu, não ativa hack não, porque hack é roubar, é cheat, não pode, seja real, seja original, conquiste na raça parada. Pra você que não me conhece ainda, meu nome é TH, pode ver por favor meu trabalho aqui acompanhando as redes nos links aqui embaixo que tem na descrição, vai me ajudar bastante e aquela filosofia que fica como todo vídeo, pra você que viu esses MCs aí que tão usando hack, isso não pode véi. A filosofia do que eu aprendi hoje é a seguinte, ladrão que rouba ladrão, não ativa hack na rima não. Obrigado, tamo junto, até uma próxima, é nóis. Só um permanece, entende, permanece, não o momentane, o freestyle que é permanente. Essa é a nossa diferença, de MC que fala, pra MC que pensa, escur, escur, olha que gracinha, isso aqui é DF, o que manda é ideologia. Mensagem, eu trago isso na bagagem, quebra minha clavícula, eu não tô sozinho, te ganho com as imas e na dança do ombro. Eu faço, faço, mano, sabe, eu não tô aqui, tô improvisando, mano, cê sabe que cê sente o baque, e aí melhor do Brasil, entendeu o que que é um ataque? Se não entendeu, é assim, calma Alvin, que o 90 tá esperado, sabe que é finish, hein, fim. Isso que eu faço, isso que eu faço, olha a caminhada aqui do 90, esse é o picão, é meu próximo passo. Você não é meta, eu traço, é tipo traça, é uma desgraça, o que eu faço nesse compasso. Sabe arregaço as mangas, então pega, adianta, que o 90 escolhe, ele colhe, rap nós planta. Tá legal, canta, é, aquilo que eu tenho, bota o meu desempenho. Eu tô pegando o picão, fazendo o desenho, o que que tá acontecendo aqui? Tô fazendo uma parada que é grande, tô falando de peso não, tô falando de ignorância que se expande. Dá pra ver, isso aqui é gigante, eu tô sem paciência, porque eu não sou um monge, mas se eu for um monge, sabe que eu sou nocivo, 90 é outro monge, com raiva explosiva. Picão, mata esse cara, bigão! Eu vim aqui te incentivar, sinceramente eu não quero nem saber, galho. Tu vai me dizer, sabe que eu não minto, tua mãe, que fica no meu pau, calma, calma. Aí ela já pede pra apertar o cinto. 1, 2, 3, 2, 1, veio pra caraca, calma, calma, tá ligado que tu não é bom. A melhor foto que você tem é a quando tu nasceu, lá no ultrassom. No ultrassom, mas tá ligado que agora tu se esconde. Sua foto do ultrassom, o médico falou. Ué, a outra parte tá onde? Não vai me gastar. Eu vim aqui te incentivar. Se você me gastar, infelizmente eu vou te aloprar. Rê mais em. Quando tu nasceu, teu pai correu, diferente de mim. Eu quero o seu filho. A melhor pontilada da noite. A diferença, parceiro, é que hoje você morre e não vai ter revanche. Rap é igual o Kamey, só que isso não é. Se você morrer, não tem segunda chance. Não tem segunda chance, mas hoje tem segunda fase. Porque eu mato um MC ruim na primeira, é ele que ficou no quase. Entendeu? Qualquer parada, meu mano. Porque agora você fica puto. Ele falou que ele é bomba pet, porque ele é o MC pavio curto. Cala sua boca, meu pavio curto. Você sabe, então se acostuma. Eu vou matar, vou matar, vou matar. Você fala a noite e não faz porra nenhuma. Viu? Você tá ligado, parceiro. E o rima e o seu saco é o interesse. E o ZDC, esse muito fala, esse muito faz. Esse muito fala, esse muito faz. Só que esse daqui merece se fuder. Você não faz porra nenhuma. Essa rima em 2010 era clichê. Aí é foda, parceiro. Por isso que pra mim ser é o arrombado. Mandando rima clichê. Esse bomba pet tá 100% desatualizado. Cala, cala. Essa rima em 2010 já era clichê. E eu tomando o Danuel em 2015. E nada sem ganhar o de você. Viu? Olha que tinta. Sabe, eu rimo na moral. Esse monto da norte já tá bem fraco. Vem lá mais um pouco. Deixou de ser original. Que que você tá falando, véi? Você sabe muito bem que eu não sou disso. Quando chego na batalha, mostro o que você se abacalha. Eu te corto com a navalha, pois assumo o compromisso. O que você tá falando, meu irmão? Aí, agora na batalha, eu rimo assim. Aí, meu parceiro, eu só mando suporte. Como se eu me inspiro em você e você se inspira em mim. Que batalha é essa que geral se conhece? Todo mundo se respeita e ninguém chama seu tio. Essa é a batalha candetina da norte. No modelo das antigas que você nunca viu. Entendeu? Só pra cima. A batalha da primeira, você devia saber. Que rimando contupado não tem como vencer. É melhor você chamar o Renan ou o Jardim Brasil inteiro. Eles tentam defender você. Só que uma coisa você não entendeu. E agora eu vou dizer pra você. Só que você sabe que é a cara de São Paulo. E a cara do Jardim Brasil. Filho, eu garanto, não é você. Só que você sabe uma parada que eu te digo. Faço no freestyle e minha rima é verdadeira. Pode chamar a Paulo, pode chamar até a aldeia. Se meu bom de tchau é o escarrilho, eu vou ser inteira. Caralho. É, garoto. Caralho, parceiro. Você tá bruxo? Tá Ronaldinho? Não tá gaúcho? Assoprei o cartucho. Pra ver se você começar aqui a destravar. Sem maldade mano lá que já se acostuma. Esse daqui é uma gloquinha ferrada. E o outro nem precisa falar nenhuma. Nossa, olha só, mas que engraçado. Você acha que você faz o flow no improvisado. Mas eu vou mostrar como que eu deixo o meu legado. E vou mostrar como é que hoje você tá atrasado. Você falou que eu não conhecia esse estilo. É meu parceiro, eu não rebaixo o meu nível. Eu não conhecia esse estilo, mas eu desopilo. E hoje eu tô conhecendo no melhor estilo possível. Sim, apanharam pro prato que tava lá. Coisa que você não viu, por isso que vai apanhar. Entendeu? O moleque chegou pra te ensinar. Você morreu? Alguém tem que fazer o papel de matar. Tá ligado? É desse jeito que funciona. Tá ligado que minha rima é bem-vinda. Cara de São Paulo era em 2022, em 2024. Eu sou a cara do Corinthians. Você é a cara do Corinthians. Então tá tranquilo. Você tá ligado, seu cus... Só que hoje você vai ser rebaixado. Porque o menor tá no campeonato nessa seleção. Tá tranquilo? Você pode ser até a cara do Corinthians. Você sabe a rima é linda. Porque você é a cara do Corinthians. Eu sou do Jardim Brasil. Eu sou a cara do Coringa. Ele pensava em matar, em matar, em matar. Eu fui o motivo de você. Tem que parar de pensar. Isso é uma batalha. Não deu pra entender. Vou te explicar que isso aqui. Sempre é matar ou morrer. Porque você nem me atacou. Só ficou honrado o dia inteiro. Falando. Você está sentindo, meu parceiro. Você sente a minha palavra. Você sente o meu final. Você é minha MC. Você é pastor da Universal. Aí o parceiro. Aí o espaço vai bruta. E é hoje que você pede para o antagonista. Dizem que para o meu coração eu morro aqui. Se meu coração parar, minha alma rimar por mim. Caralho, não é só coração que faz isso. É minha alma que eu boto em todo o meu desenvolvimento. Aproveita, desculpa. Mas hoje eu sou raiz. Eu vou ser o motivo de você não estar mais feliz. Entendeu? Parceiro, você é fraco. É hoje que eu te bato no ventinho. Aí eu me destaco. Pelo visto, meu mano, ele está respeitando. É só enquanto eu rindo que ele não está debochando. Debochou de todo mundo. No negócio eu fui sem medo. Homem igual eu venho por você. Você tem respeito. Mas toda batalha eu te vejo debochando. Quando você vai parar de agir igual criança de 10 anos, mano. Você não tem planos ganho. Eu nunca me apanho. De fato, meu mano, nem compara o nosso tamanho. E eu não falo por caminhada ou por rir e proceder. Eu falo pela vontade de apoio, meu mano, que ela é maior que você. É por isso, meu bem, que você não aguenta comigo. E é hoje que eu te bato e você vai correr perigo. Na BDA7 tive que ver sem me ganhar. Hoje, infelizmente, não tem guri pra te carregar. Isso aqui é só um round. Esse MC é um perubano, eu vou fazer no strike. Não tem guri mais que covarde. Pelo visto, empatamos. Você não tem big mais. Esse cara falou que eu não vou pensar Ultimato, o 90 é o macaco Eu não penso, eu sou ataco E eu rimo até o fim Menino vai morrer e vai morrer assim Eu sou pastor da Universal e tá tranquilinho Sai, espírito de MC Ruiz Tá fazendo deboche, não aguenta? Depois eu te dou uma videoaula de como ser 90 Vou te mostrar como é que é, neguinho Eu sou verdadeiro O seu sangue parado, o carniço do Johnny Que eu sou carniceiro Você é carniceiro, mas foi o primeiro Você não é verdadeiro e vai apanhar pra mim É, é claro que ele me chamou de chihuahua Sou chihuahua, mas no chihuahua que calma seu fim E que, enquanto ele pensa que eu sou fofinho Ai que fofinho, eu vou bater no chamu É, nessa hora que você se fode Porque o chihuahua morde muito mais que pitbull É, coitado aqui desse chihuahua Tá achando que morde mais que pitbull Esse chihuahua vai só eu mostrar o canino Que ele vai voltar pro Rio Grande lá do Sul Eu vou falar agora, você vai voltar pro Rio Grande do Sul Eu chamo, vai apanhar pra patroa do Leleu E vai tomar no olho do cu Demorou, esse cara quer trocar Ele quer trocar, vai perder patroa do Leleu Fala pra plateia quando tu tá nosso placar Yeah, eu achei bem fraco Sua rima nunca foi profunda Eu volto pro Sid Moa Você volta pro Rio de Janeiro Mas com teu pé na sua bunda Ah, coitado Olha a rima fraca aqui desse otário Ah, lambe meu pênis Você vive de decorada Dessa vez você fez o que? Escreveu o meu nome no tênis Quanto que vai dar nosso placar? Quanto dar nosso placar de MC? Você só perde pra mim Se quer comprar o placar Então manda vir o guri Manda vir o guri Não, 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 não Porque é o chamu que te destrói Na batalha você não controi Eu bato em você e o guri batendo o croi Fechou simples assim Você tá perdendo pra mim É, porque esse cara não é cruel Eu bato o seu nome na sola do tênis E o meu nome você bato no seu diário Pedi pro chamuel Na moral, na moral Olha aqui pra cara desse otário Agora olha pra minha cara Quem de nós dois você acha que tem diário? Pelo amor de Deus Deixa eu te passar Qual que é da visão? O único lugar que eu vou colocar o seu nome Vai ser na tumba do seu caixão Yeah, na tumba do meu caixão Demorou Porque agora você vai no pé Você prefere morrer como rei? Ou você prefere viver como zé? Vem, pode responder, irmão Porque eu vou batendo nele na trilha sonora Você não falou que ia me bater, cuzão Eu fiz 18, o que você vai fazer agora? É verdade Vocês não queriam saber Eu não vou, 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 vou Gê, 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 assim, assim, vem Vem mais em 3, 2, 1 Gê, gê Sempre na batalha eu entrego o coração Carrego o amor Carregando humildade e a simplicidade Em todo lugar que eu vou Tem uma coisa há muito tempo Que a minha mãe me ensinou É pra manter a calma Quando a situação nunca estiver para o seu favor E eu sei que essa é a circunstância Eu sei que essa é a relevância Eu não me importo com grito e com punch Eu só me importo com a minha constância Eu só me importo com um verso novo Eu só me importo com o instrumental Cada vez que eu tô cima do beat Você vê uma nova hora boreal Uma nova hora boreal Essa é a revolta Você se importa tanto com seu seito Que você não percebe o povo que tá em volta Aê, sua mãe te deu conselho Demorou, mano, eu vou te falar A obrigação da mãe é dar o conselho Na sua obrigação é só escutar Cê tá ligado por isso, meu mano Que a rima exala Agora cê tá de frente pra mim No seu peito aqui vai chover bala Aê, faça as mães sem fala Cê não entende o seu escroto Que às vezes vem pro ouvido Infelizmente sai do moço Mas só que agora eu vou ser pai Daqui a pouco eu vou ter que carregar esperança Eu vou ter que entender Que esse beat é muito mais do que rimar em bragança Eu vou ter que entender Que eu vou ter que rimar Aonde a minha voz alcança Eu vou ter que matar Eu vou estar com os antigos pai Que eles não reflitam em uma criança Em uma criança Mas a rima tá de graça Aê, filho do Tommy Desculpa que eu te matei O seu pai na praça É desse jeito Cê é um item humano Agora a rima é de graça Eu matei o Pai dele na praça Por isso que o rap abraça Filho, no futuro Se você tiver domínio Você sabe que eu me espalho Vou sair lá do Rio De janeiro caguem pra aquela carteira de trabalho Eu gostei que todo mundo rima Todo mundo não pegou atalho Eu vim lá pra poder pisar em São Paulo E provar que a gente rima pra caralho Mas quando o que a gente duvidou Cê não entendeu que essa é a levada Quando vaiaram o prado no palco Falaram que ele não rima pra nada Aê, pra mim já tá diferente Cê não entendeu que esse é o free Já que nós não pode atacar a plateia Nós é aqui no palco que ataca MC Mas eu tenho não ataque a plateia No compromisso A batalha com o prado era comigo E eu joguei na plateia Por ter feito aquilo Não consegui nas festas Teriam confrontos da nossa e São Paulo Eu não vou ficar babando o ovo Por ter o respeito do arquivo que eu falo É Sem repetir Vão, 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 vão Vão, vão, vão Vão, vão, vão Vão, vão, vão Parabéns Ô seu futeu Sempre que você colar aqui Muito bem recebi O seu timinho até eu ter uma noite empate E nós ficou no que a gente contraqueado Mas tudo bem, acontece meu parceiro É normal, é do Rio de Janeiro Mas pode pá, isso a nossa área me banhou Agora o oprimido vem matar o opressor Só que minha rima improvisada, por isso que eu prossigo Hoje eu tô risada e é na cara do perigo Cusão, eu vim pra fazer improvisação Fala com a organização e não fala comigo Valeu, falando que falta água, contagia Cheguei 12 horas, eu saí depois meio-dia Falando que te valeu, aqui você baba ovo Pra mim o opressor tem a cor do seu povo Esse papo, nós estamos falando de batalha Eu sou arrombado, não falo mesmo com você não Levanto o papel, vou falar com o original Cadê o Neo? 10, 10, 10, 1, SARBA Chão rima quer decorar desse cara, quer me mandar Tá contando Coatanela, acha que você vai me ganhar Cê quer falar de outro cara? Pra mim você dá o bastante, fala com a original Então manda vir o cun跟 Ele recebeu ela, ele falou que eu conto com panela Mas vai tomar no cor e vai enfo Pimenta do dos outros, é referência Só que a três dele foi decorada Dá pra você tentar mandar uma improvisada Só que hoje você se fudeu Eu sou do Coliseu, cultura de preço Essa casa também tem a eu Eu falando, no batatinho brincando Calma, calma meu parceiro, você não tá rimando O justiça na panela, você vai sentir na pele Cara, só vou que pega a toalha pro WM Eu tô rima decorada e o cara não me atacou Sinceramente, acho que cê tá de calor Cê quer rima com os outros Então tá passando E eu tinha medo de você alguns anos atrás O seu azar é que o tempo passou Seu fantasma do passado que já não me assombra mais Cê tá entendendo? Feio pra bater E por isso, mano, eu sou tipo tio-fio Eu tô te batendo, mano, é tipo piu-piu Igual a sua caca, eu tô tipo piu-piu Você não consegue ou não, eu tô tipo piu-piu Por isso tá ligado que a rima é tipo rara Hoje eu tô tipo piu-piu Cê tá dando sabor, eu sou tipo Naruto Com uma rima na sua cara E parado, pensa o pinto Cê tá entendendo? Eu bato, dá cara, desfrago O papo, você nunca aguenta De saco, na frente, agora, aqui Eu conto o papo, te amasso Você nunca aqui vai conseguir Aí o papo neto, mano, então disfarça Se você quer rima, concluir o Tavim MC Tenho com ideia boa e não trocar filho sem graça Bora, 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 bora Não deixa eu ir Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Uau Tipo piu-piu Você amarela mano, eu tipo piu-piu O cantinho vai cima e gera piu-piu Arranca o seu telho tipo piu-piu Mais pensado na quima do que tipo piu É por isso que eu não quero ter nenhum pio Cê sabe meu mano, eu faço o que eu queria Fala da minha história, mas em minha história você nem existiria Aê Você sabe mano, que agora é cientismo Eu sei como a massa de polo, quanto mais bate, mais cresce Então hoje eu derrubo os essência de gigantismo Sem trocadilho, cante de gica, não hesita Se meu trocadilho é sem graça ultrapassado, por que que você me imita? Para, repara, tá vindo, vai pro c... Eu não falei de fazes filhos e nem falei de disco Cante é das antigas, então sempre fui o disco Aí, bate palma Salve, quebrada, diz aí como é que tá o GTA V Só nos códigos, só no cheat, né meu mano? Quem nunca jogou GTA, de repente fez o código da água lá O carro virou a rodinha, da estrada já foi pra água Já saiu andando, já fez o código da gravidade Já saiu voando com o carro Das antigas já, isso acontece muito na batalha Nós vamos ver hoje, os MCs que ativaram o modo hack Tem vários Quando o MC nem sabe da onde tá saindo tanta punch, tanta ideia Esse é o vídeo de hoje Hoje você vai colar com nós e vai dar aquele like aqui já no começo Que é pra fortalecer, né mano? Vai saber se você esquece depois de dar o like Satisfação